Em 2015, milhões de mosquitos da dengue foram soltos em uma cidade do interior de São Paulo. E essa não foi a primeira vez, isso já tinha acontecido em 2011 na Bahia. Mas por que aumentar a população do Aedes aegypti no ambiente se estamos enfrentando problemas com a dengue e outras doenças? O Aedes aegypti é o principal vetor da dengue. No ciclo da doença, é necessário que o mosquito fêmea adquira o vírus ao picar uma pessoa doente. Depois, o vírus se multiplica no mosquito, podendo também ser passado para os ovos daquela fêmea. A partir daí, tanto a fêmea quanto seus futuros filhotes fêmeas poderão transmitir o vírus para nós. A produção de mosquitos transgênicos foi uma estratégia encontrada para diminuir a população de mosquitos. Como apenas o mosquito fêmea pica os humanos e pode transmitir o vírus, idealizou-se a produção de mosquitos machos transgênicos. A linhagem de machos transgênicos que estão sendo soltos em cidades brasileiras foi criada em 2002 por uma empresa britânica chamada Oxitec, criada pela Universidade de Oxford. Essa linhagem Ox513A carrega genes para letalidade e genes marcadores, através da técnica de DNA recombinante. Esses mosquitos transgênicos são homozigotos para o gene dominante da letalidade. Assim, ao copular com fêmeas selvagens, os machos irão passar uma cópia desse gene letal para o ovo na prole, que então será heterozigoto. Mas como o gene é dominante, isso já será o suficiente para que seja letal para a larva. O gene da letalidade funciona num sistema de feedback positivo. O gene TTAV, que é um transativador transcricional, é inicialmente expresso em um nível baixo. Porém, o produto da sua expressão se liga ao seu próprio regulador, TET-O, resultando numa superexpressão. Ou seja, o produto do gene estimula sua própria produção. Quando a produção de TTAV é muito alta, ele inviabiliza a célula. E muitas células mortas levam à morte da larva. A inibição da letalidade é controlada pela presença de tetraciclina, que é um antibiótico. A tetraciclina irá se ligar ao produto do gene letal, impedindo que ele se ligue ao seu regulador. Isso significa que a sobrevivência das larvas depende da presença de tetraciclina. Como ela não está disponível no ambiente em que as larvas e os mosquitos vivem, estes morrerão antes de chegarem à vida adulta. Essa inibição é necessária para produzir os machos transgênicos em laboratório, que depois serão soltos no ambiente. O gene marcador DS-RED2 também é inserido no ovo do mosquito, e nos permite identificar e diferenciar aquelas larvas que foram geradas a partir da cópula entre um macho transgênico e uma fêmea selvagem. Quando esses ovos são visualizados em luz UV, podemos ver uma fluorescência vermelha. É necessária a liberação de um grande número de mosquitos para garantir que na competição pela fêmea selvagem, os machos transgênicos ganhem dos machos selvagens, e copulem com as fêmeas, gerando larvas que irão morrer, diminuindo a população. Essa estratégia é uma medida preventiva, que impede o crescimento da população de mosquitos, mas não reduz o número de mosquitos já infectados no ambiente. Para acabar com eles, ainda precisamos utilizar inseticidas, repelentes e também eliminar os criadouros, pois eles ainda podem conter larvas geradas por mosquitos selvagens. Música